Música Quero ouvir os sons da bola para cima Música Oh Roseira, Roseira, Roseira do meu jardim Roseira, Roseira, Roseira do meu jardim Se rodas, gostas de tejo, o de nao faz de mim Se rodas, gostas de tejo, o de nao faz de mim Vá vá! Vá vá! Vá vá! Vá vá! Vá vou! Então, este! Canoам請 esta música Faz-te beş Buenoce Quero uma dança Só vocês de dumpra Vá! Queroife Quem tem, quem tem Quero... Vá anda皆さん A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL